Música Pois é, a partir de hoje vocês já sabem que vamos estar falando muito da questão Estação Verão aqui dentro do balanço, né? Vem primavera, posteriormente vem verão e a gente já sai na frente como sempre e vamos falar dessa estação que está chegando, está chegando a qualquer momento aí, maravilhosa. Bom, modalidade Gango Jump, professora Francine Oliveira está aqui comigo. Cadê o microfone da Francine, hein? Deixa eu falar com a Francine aqui primeiro, que o povo quer entender primeiro, Francine, o que é que é o Gango, o que é que é o Gango Jump? Boa tarde. Boa tarde, Tom. O Gango Jump foi um calçado suíço que foi criado em 1945 com o intuito de amortecer o impacto da corrida, da atividade física, do próprio jump que ele pode causar danos às articulações como a dos cotovelos, do quadril, do joelho e o Gango Jump foi criado com essa intenção das pessoas que às vezes não gostam de ficar na academia, não gostam até da musculação. É porque pode fazer em casa, pode fazer nas praças, né, fazer caminhadas. Você pode, dentro da academia, você pode, como algumas pessoas às vezes, ver algumas pessoas correndo na beira-rio e falam, o que é isso? O que é que essas pessoas estão correndo? Por quê? Você pode fazer em qualquer lugar, em ar livre. Bacana. Inclusive, a gente lá da academia, a gente costuma, assim, dar aquelas voltas na beira-rio. Mas vamos lá então? Vamos ganhar tempo aí? Vamos ver como é que vai. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto